O cravo é um instrumento muito antigo, do século XVII, que durou até o século XVIII. E o violino que eu vou tocar é um violino que a gente chama violino barroco, com todas as características do instrumento da época. É uma cópia. As cópias são de tripe, é um instrumento bem mais leve do que o violino de hoje. O material é de tripa, é bem leve, enfim. Eu vou apoiá-lo aqui no pescoço e é assim que eles seguravam na época. Então o que vocês vão ver um pouquinho aqui é dentro da técnica do que eles tocavam na época e o estilo também. A cada música a gente vai explicar um pouquinho. Começamos então com Tima, Paulo Tima, que é um compositor italiano de Milão, da época do Monteverdi. E foi um dos primeiros compositores a explorar esse duo, violino e cravo. Então a gente vai tocar para vocês uma das primeiras sonatas escritas para violino e cravo, escrita no início do século XVII. Então observem como vai ser feito o discurso italiano daquela época, em sons. É isso que a gente vai fazer. Tima, Tima, Tima Tima, Tima Tima, Tima Tima, Tima Tima, Tima Tima, Tima Tima, Tima, Tima Tima, Tima Tima, Tima Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima Tima, Tima, Tima Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima Amém. 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 A próxima peça, a gente vai tocar um andante de uma sonata de Mozart e peguei um arquinho diferente. Esse é um arco pré-clássico, modelo da época do Mozart. Ou seja, para cada época, cada ferramenta nos permite fazer um discurso diferente, vamos dizer. Articular de maneira diferente. A ideia era de discurso mesmo. Então, por isso, eu não vou usar aquele arco do século XVII, para Mozart, não me permite falar como ele gostaria, gostaria não, mas, enfim, como o estilo permite, certo? Então, é esse aqui, ó. Um arco mais longo, mais pesado. É um arco mais longo. Amém. 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 É bonito, não é? É um carinho, não é? Vou falar rapidamente sobre o cravo, para quem ainda não o conhece. É um instrumento que foi muito popular no século XVII, XVIII. Quando, do surgimento da criação do fortepiano, da popularização do fortepiano, o cravo foi perdendo um pouco o campo, a popularidade para o piano, até cair praticamente em desuso no século XIX. O cravo tem esse formato de asa. O piano herdou, digamos assim, do cravo esse formato e a organização das teclas. Mas a mecânica de produção do som é bem diferente. No piano nós temos martelos que percutem as cordas, e no cravo nós temos objetos que parecem uma palheta, vamos pensar, ou numa unha, que trisca a corda. Além de ter as cordas de metal, lembra uma viola caipira, por exemplo, e tem esse som como dedilhado. A nossa próxima música é uma composição de José Eduardo Gramani, que foi um nosso professor na Unicamp, violinista, compositor, pesquisador em Rabecas. E traz para a gente algo interessante, que é pensar o cravo, o violino barroco, ou qualquer outro instrumento, como uma possibilidade sonora. Mais uma possibilidade de timbre dentro das muitas possibilidades que nós temos com os instrumentos acústicos ou eletrônicos. Então, pensar o cravo não só como um instrumento para tocar o repertório do século XVII, XVIII, que foi um repertório que foi composto para ele, mas enxergar nele um instrumento, entre aspas, qualquer, que se pode fazer música de qualquer gênero. Então, essa peça, essa obra do Gramani, chama Sereno, e ela é de forte inspiração na música popular brasileira. Vocês vão perceber pelos ritmos, pelas harmonias, pela melodia. E é a nossa última obra de hoje. As cordas de tripa são muito mais sensíveis à mudança de temperatura. Então, a gente fica afinando toda hora. Eu seiworks. Ou sejaplayado. Por exemplo, MAVA DOGRA Amém. 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 Amém.